E assim, pra chegar no picacho, vai pegar o inventor. Eu fui o primeiro, né? Matar o teu. Continua, continua. Continua, rei. Continua. Vai, aqui, ó, aqui, ó. Agora é esse traço. Agora é um mountain bike. Faz tudo de cima, então é um mountain bike. Não, agora é um mountain bike. É um mountain bike. Vai ser com? Igual o quê? Igual a gente não faz cidade de casa do texto. Isso aí, né? Vai ser com? Não, que eu queria subir pra dar certo. Então a gente vai tomar um problema, né? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Obrigado.